Vamos ver se a gente vai ter saldo pra... Nossa! Nossa! Essa é cara! Bolô! Bom, galera, estou aqui no Keydrop pra fazer um vídeo pra vocês muito legal. Vai ser basicamente um vídeo onde que eu vou pegar 5 mil reais e vou tentar abrir as caixas mais caras e que vão dar profit maiores no Keydrop pra ver se vale ou não a pena, tá bom? Pra me fazer isso, rapaziada, eu precisei gastar, precisei depositar. Então, mano, se possível, rapaziada, se vocês puderem, deixa o like aí, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final que eu vou, dependendo de alguma skin que eu ganhar aqui, eu vou tentar fazer sorteio pra vocês aqui no próprio chat. Então acompanha aí pra ver se nós vamos fazer algum sorteio pra vocês, certo? Ó, vamos fazer o seguinte, galera, eu vou começar pela caixa mais barata e assim eu vou alternando, tá bom? A mais barata é a Serpent. Assim, essa caixa é 300 reais e eu recomendo muito abrir ela por quê, galera? Porque ela pode dropar itens muito bons, de fato, itens bons de fato, tá, rapaziada? Eu não tô falando isso pro code marketing ou coisa do tipo, não. É porque realmente ela pode dropar. Eu já peguei faca, já peguei Dragon Law, é, Dragon Law não, já peguei Medusa aqui, só que eu vendi, né? Mas já peguei, já peguei Fire Inception, já peguei muita Cavulcan, WP Lightning Strike, já também peguei a Fire Inception, uma das skins mais caras da caixa aí eu consegui pegar a maioria, tá ligado? Já peguei essa Carambit também. Então vamos lá, primeira caixinha, 300 reais, vamos ver, dependendo do que vier aqui, eu vou vender pra me comprar e abrir outra de novo. Ó, veio ruim, veio mal. 41 reais, eu vou vender e vou abrir mais uma, só pra ver de meme. E aí acabou aqui essa caixa, o que vier, veio, o que não vier, não veio. Nossa, veio duas caixas, duas skins igual, mano. Só, vou vender só a última vez e vou abrir mais uma vez, só pra gente finalizar, que não é possível que a gente vai ganhar 3 M4 daquela, né, rapaziada? Nossa, agora veio uma M4 Hyper Beast. Ó, essa caixa aqui, vou deixar essa M4 aqui, vou deixar essa M4 aqui, ela já pagou, pelo menos 40%, né, mano? Pelo menos pagou 40%. A segunda mais cara é a Auron, de 600 reais, mano. Vamos lá, primeira caixa da Auron. Eu nem sei se a gente vai ter saldo pra abrir essas caixas todas, tá? Vamos ver se a gente vai ter saldo pra... Nossa, nossa! Essa é cara! 11 mil reais! Mano, mano! Zerei o game, véi. Zerei o game, rapaziada. Caraca, mano! 12 mil reais, rapaziada. Meu amigo do céu! 12 mil reais! Eu não vou vender essa aqui não, galera. Meu Deus, eu abri mais uma. Eu abri mais uma. Foda-se que agora já era. Acabou o meu jogo. Boa! Mais uma faca, eu acho que paga. Boa! Que isso, Auron? A melhor caixa. Mais uma, eu vou ter que abrir mais uma. Desculpa, galera, mas eu vou ter que... Mano! Mano! Tá pagando demais essa caixa. Eu acho que paga, né? Não, não paga não. Essa aqui eu vou vender. Vamos tentar não abrir mais, porque a gente... A meta é fazer o que eu te falei pra vocês, né? Meu Deus, rapaziada. Meu Deus, essas caixas pagam demais, mano. Pagam demais, velho. A terceira mais cara é essa aqui. A terceira mais cara é a Vest. Vou abrir uma só. Não, 900 reais, mano. Eu acho que não vou conseguir abrir todas. 900 reais, mano. Olha. Hum, não vai pagar alguém, hein? 400 reais. Eu vou vender, vou abrir mais uma, rapaziada. Só de nome. Eu acho que eu não vou conseguir abrir todas as caixas, mano. Para! Para, para, para! Nossa, mano! Esse é o vídeo mais profitante do canal, mano. E esse é o vídeo mais profitante do canal. Galera, link na descrição, tá bom? Link na descrição. Ou você pode vir cá e utilizar o código promocional DNXSGO. Quando você usa, você ganha 10% para você adicionar seu fundo. Você pode adicionar seu fundo. Pix, vários métodos aí para você fazer a recarga e brincar aqui. Mano, tô de cara, rapaziada. Só lucro em cima de lucro. Só lucro em cima de lucro, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Agora, a gente tem quanto de saldo? A gente tem uns 1.600, rapaziada. Dá para a gente abrir a Bloodshot. Dá para a gente abrir a Vice. Só não vai dar para a gente abrir, galera, a Lory. A Lory não dá para a gente abrir. A gente pode abrir a Bloodshot, mas eu vou abrir a Vice. Porque a Vice é um pouquinho mais barata. Dá para eu abrir as duas, mas só que eu vou arriscar nessa Vice aqui. É muito dinheiro, rapaziada. Eu quero ver quanto que no final eu vou ficar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Brasil, vamos lá. Essa faca não vai pagar, rapaziada. 500 reais. Ficamos com 900 e pouquinho, tá? É, não tem muito o que fazer, certo, rapaziada? Mas vamos lá. Vamos ver o resultado final. A gente não vai conseguir abrir todas as caixas, mas eu estou com 15 mil em skins, tá bom, rapaziada? Olha aqui, galera. Olha aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Essas são as top 6 caixas mais caras do CSGO, do K-Drop, tá bom, galera? Meu amigo do céu. É muito Profit, rapaziada. Galera, o que acontece, mano? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar fazer um upgrade nessa faca aqui para duas vezes mais. Não sei se eu vou conseguir, mas já que está pagando, eu acho que vai pagar um pouquinho mais, tá? Vou pegar essa daqui, mano. Vamos ver se vai pagar, vamos ver se vai pagar. Paga, 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 paga. Boa! Está lá, mano. Nossa, hoje a gente está no Profit. E já que a gente está no Profit, rapaziada, eu vou abrir mais algumas caixas aqui que eu vou selecionar uma skin para sortear para vocês, tá bom? Eu vou abrir essas novas caixas aqui do Inspector. É R$50 cada caixa? Vou abrir R$5, tá bom? A gente lucrou bastante R$800. O que vier aqui é lucro, tá bom? R$800, R$250 que a gente foi abertura. E pagou. E aqui já pagou, mano. Pagou duas vezes mais, velho. Eu gastei R$250 que é R$500. O K-Drop está pagando fenomenal, rapaziada. Fenomenal. Nossa, pagou. Eu acho que pagou de novo. Eu acho. Pagou, mano. O K-Drop está pagando tudo, rapaziada. Se você seguir a cal aí do DN, vocês vão lucrar demais, mano. Demais, demais. Mas, nossa, mentira, velho. Nossa, mentira, velho. Pagou, pagou também. Pagou também. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Galera, eu vou selecionar uma skin aqui. Eu vou sortear para vocês, rapaziada. Essa WP aqui, ó. Essa WP Chromate aqui, beleza, galera? Ela é R$70 para você participar. É muito simples. É só você deixar o like nesse vídeo aí. E, sim, inscrever no canal quais que eu faço upgrade com ela. Se eu ia perder. Tá bom? Mas vou pegar uma faquinha aqui de menos. Será que dá? Não, não vai dar, né, rapaziada? Perdi R$200 e pouquinho. Mas não tem problema, não. Que tudo é lucro, mano. Tudo que a gente ganhou aqui é lucro. Então, R$2 de novo. Pegar essa WP Boom. Isso aqui paga, mano. Agora. Para, para, para. Pagou. Aqui a gente recuperou? Recuperamos, né? Recuperamos, né, mano? Então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de apoiar o DNX lá no K-Drop, tá bom? Se você utilizar o cupom promocional DNX, em breve vou estar fazendo sorteio de uma faca aqui para vocês. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau.